Nós vamos tocar uma música e eu vou ter o prazer de cada vez cantar um pulo Uma música que eu compus com o nosso amigo Frejá e outro amigo, um grande amigo Mauro Santo Sicília Primeira vez que o Larão toca essa música e é com coragem que a gente segue a vida Vamos lá, Amor para Recomeçar, música de Minha Correia também Amor para Recomeçar, música de Minha Correia Amor para Recomeçar, música de Minha Correia também Amor para Recomeçar, música de Minha Correia também Amor para Recomeçar, música de Minha Correia também É o desejo do meu filho E você tem alguém a mais E pode chegar em um sábado Ainda existe amor pra reconexar Pra reconexar É o desejo Não tem ganho de ver Pois é possível viver também Eu sei que eu és uma vez que ele Como te quer Quero ouvir O desejo Que você tenha que amar E pode chegar em um sábado Ainda Existe amor pra reconexar É o desejo Obrigado É o desejo É o desejo É o desejo É o desejo É o desejo